Começa hoje e vai até 30 de novembro a segunda etapa da campanha de vacinação da febre aftosa. A expectativa é que cerca de 161 milhões de vacas, bois e búfalos sejam imunizados. Após vacinar, o produtor deve entregar a comprovação de forma online ou presencial nos postos indicados pelo Serviço Veterinário Estadual. Atualmente, os estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e parte do Amazonas e de Mato Grosso têm a certificação internacional de zona livre de febre aftosa sem vacinação e não precisam imunizar os rebanhos. O país vai ter um reconhecimento, um status superior ao que tem hoje nesses estados. Isso, obviamente, dentro de um percurso que nós esperamos dentro de dois anos ter esse reconhecimento. Esses estados são Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, UDF, Espírito Santo, Minas Gerais e Tocantins. Esses sete estados, os produtores rurais vão vacinar todos os seus bovinos e bubalinos agora em novembro e será a última etapa de vacinação que vai acontecer contra a febre aftosa. O produtor é o principal protagonista desse processo. Ele que tem os seus animais, ele que tem que comprar a vacina e ele que tem que aplicar a vacina de forma correta nos seus animais. E a terceira etapa do que o produtor tem que fazer também é declarar que fez a vacinação dos seus animais.